Deus escolheu e ainda escolhe as coisas loucas Neste mundo para envergonhar os homens que acham que são deuses Deus escolheu e ainda escolhe as coisas fracas e desprezidas Para envergonhar os fortes e arrogantes E eis a idade de quem eu quiser salvar Eu quebro qualquer coração quando eu quiser E endureço também quem eu quiser condenar Carim e Abel vamos oferecer o sacrifício a Deus Mas o Senhor só aceitou a oferta de Abel Carim e Cheio de inveja marcou seu irmão e o Criador não perdoou Mas mostrou sua glória pra Moisés que também o homem matou Eis a idade de quem eu quiser salvar Eu quebro qualquer coração quando eu quiser E endureço também quem eu quiser condenar A mulher samaritã de João capítulo 4 Versículo 18 Teve cinco maridos e o homem que ela vivia Era o homem de outra mulher Era o homem de outra mulher A mulher de João 8 Pegaria do terra E tudo em desespero Cheia de medo Cheia de medo também recebeu Água viva de Cristo Aquele que nunca cometeu pecado Eu batia a primeira pedra Eu que falo contigo mulher Eu que falo contigo mulher Sou o Cristo Messias Vai e não perdes mais E em dizer glória De quem eu quiser salvar Eu quebro qualquer coração Quando eu quiser E endureço também quem eu quiser condenar Davi a lutar Davi a lutar E matou Rias Um homem no rato Esposo de Batissema Um leão dela Mas não podia ser sua Perigo negou o Senhor Eu não me conheço Eu amaldiçou Mas o Senhor Morou por Pedro Mas não morou por Pedro Você se matou Terei Em dizer E glória De quem eu quiser salvar Eu quebro Qualquer coração Quando eu quiser E endureço também Quem eu quiser Condenar Pra mim Se eu te criei Faraó Pra ver minha glória Eu enviarei As dez fragas E você obedecerá Será Eu ser um Moisés O assassino Que eu quis amar Amiga 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 Jacó Me odiei Aê Saúl Abraão mentiu Jonas surgiu Elias Elias teve medo De Jezabel Ananias e Safia Nadá que abriu Brincaram Com o forno De Deus Não se zombar Co鬼 Tem Bezer E glória De quem eu quiser salvar Eu quero qualquer coração Quando eu quiser E endureço também quem eu quiser condenar Na vida cristã Duda pela graça Do começo ao fim Fizeste-nos para ti E só teremos paz Quando entregarmos Por ti Teremos misericórdia De quem eu quiser Salvar Eu quebro qualquer coração Quando eu quiser Eu mereço também Quem eu quiser Condenar Muitos pecados Não há nenhum justo Ninguém que seja bom Jesus é a videira E sem Ele Nada podemos fazer Ele é o caminho A verdade, a vida O alfa e o homem O princípio, o fim Toda autoridade Nos céus e da terra Estão em suas mãos Eu quero qualquer coração Eu quero qualquer coração Quando eu quiser E o preço também Eu quiser poderá Eu quero qualquer coração Eu quero qualquer coração Quando eu quiser Eu o preço também E o que eu quiser Eu quero condenar Terei Terei Misericórdia Terei Misericórdia Misericórdia Terei Misericórdia Misericórdia Quando eu quiser Misericórdia 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL